James Kotak, baterista da banda Scorpions, morre aos 61 anos. James Kotak, baterista da banda alemã Scorpions, morreu nesta terça-feira, dia 9 de janeiro, aos 61 anos. A informação foi confirmada pela filha do músico Toby, ao site TMZ. A causa da morte não foi informada. Kotak nasceu em Louisville, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, e se juntou à banda alemã Scorpions, em 1996. Ele foi demitido em 2016 por problemas com alcoolismo. O músico chegou a falar sobre seu problema de saúde e comentou em 2022 que não tinha ainda conseguido se livrar completamente do álcool. Além dos Scorpions, ele também foi integrante da banda Kingdom Come, que ficou bastante conhecida na década de 1980 e saiu em turnê com grupos como Crank, Montrose, Wild Horses e Buston Brown. Ele também ficou conhecido ao fazer aparições no reality show Ace Wives of Rocky, de 2002. Kotak foi casado com Athena, irmã de Tom Lee, entre os anos de 1996 e 2010. Os dois tiveram um filho, Matthew. Pelo Instagram, a atual formação do Scorpions, James Klaus, Rudolf, Mathias, Powell e Mickey, prestou a última homenagem ao artista. Notícia muito triste, nosso querido amigo e baterista de 20 anos, James Kotak, morreu aos 61 anos. James era um ser humano maravilhoso, um grande músico e um homem de família amoroso. Ele era nosso irmão de outra mãe e, para a verdadeira falta, escreveram os integrantes da banda Scorpions. É, com pesar que comunicamos o falecimento do baterista da banda Scorpions, James Kotak, aos 61 anos de idade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho